Música Hoje a gente está aqui na área da embaixada do Brasil em Seul Tem assim ó, sempre muitos guardas Ali do outro lado tem, vou virar para mostrar Olha lá, o guardinha lá atrás Tem muitos guardas aqui E é um lugar bem bonito, a rua é bem bonita Lá na frente tem um palácio Que eu vou tentar mostrar para vocês depois Aquele muro todinho lá, enorme É tudo muro do palácio Bem bonito Agora nós estamos aqui no palácio Cheungbuk Isso É um palácio real Que fica bem aqui no centro de Seul Misturado com a arquitetura moderna Tem esse palácio tradicional aqui Vou mostrar um pouquinho para vocês Aqui é a entrada do palácio E ficam os guardinhas E eles fazem a troca da guarda também Música 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 Agora a gente está aqui bem no meio de uma grande avenida de Seul E tem essa estátua que é o culto da língua coreana Esse senhorzinho sentado ali, qual o nome dele, Marina? Sejong Tae-won Isso Ele é o criador da língua coreana Da escrita Da escrita coreana, né? Então por isso que ele está ali e tem essa imagem dele aqui bem no centro de Seul Estamos andando aqui porque a Marina quer ir na livraria Que é a maior livraria aqui da Coreia do Sul Então a gente está procurando a livraria aqui Falaram que é por aqui, a gente está procurando Música Isso aqui, esses banquinhos É o fumódromo Aqui em Seul você não pode fumar em qualquer lugar na rua Tem os lugares certos para fumar Aí o pessoal está aqui sentado nos banquinhos Fumando Se fumar em lugar errado, paga a multa Música Achamos a livraria Ela fica aqui nesse prédio A gente vai entrar para mostrar lá dentro para vocês Já estamos aqui dentro da livraria Kyobo Que, segundo me informaram, é a maior livraria aqui da Coreia do Sul Eu acho que tem tudo a ver Ela ser a maior porque ela é bem próximo do museu da escrita coreana E do, da estátua lá que eu mostrei para vocês Então tem tudo a ver Música 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 O livro de quem, Mariana? De quem? Harry Potter Hã? Harry Potter Mas eu fiz até Harry Potter É outro Música 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 Agora a gente deixou o Harry Potter É o Coreano Música 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 A calça da criatura do Harry Potter Preciso mostrar isso Música 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 A livraria ainda tem várias lojas diferentes Parece até um free shop Muitas lojas Música 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 Estamos aqui na fila do caixa Porque a Marina comprou o quê? Livro do Harry Potter em coreano Vai ler? Vai ler? Vamos acabar no nosso vídeo aqui Nosso pequeno tour por Seul A Barulheira de Seul Já compramos o livro E agora é voltar para casa Voltar para o John Ju Voltar para a realidade Tchau!